Versão Brasileira, é da Divisão. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O parque conta com escalada e também tirolesa, meus amigos. Coisa boa, hein? Aí, aí, aí. Óbvio, Cílio. Coisa boa, hein? Aí! Aí, vai! Quer comer? Tem que ver. É bom. O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 Então vai gurizão. E aí E aí E aí E aí E aí É a molecada se diverte, hein? É bom demais, é bom demais. E aí E aí